Que graça que fez o Neymar ali pra cima do João Neto Que graça que fez o Neymar ali pra cima do João Neto Da dupla João Neto e Frederico foi passando Muito obrigado Paulo Stein Aqui retomando com as imagens direto Olha aí o Neymar É, a torcida jogou uma mofada Será uma meia lua É, o que será hein Ué, o torcedor jogou Agora tá sobrando aqui pro Denilson Ajeitou, atrás, pintou mais um Neneka deixou passar É gol Mais um, Neneka deixou passar É gol, balançou Gol Gol Dos amigos